Você vai ver aqui ó, monitoraram o rio lá e córregos que passam pela cidade, estão monitorando lá, o negócio tá bravo, põe no ar. Ó isso aqui gente, a ponte aqui do Catanga aqui ó. Ruas e avenidas ficaram alagadas em Passacuar. Coisa de louco. Prejuízos também foram contabilizados na zona rural. Choveu, mas choveu com força. De acordo com a Defesa Civil, foi registrada uma cabeça d'água no Rio Verde, em Passa 4. O volume do rio se elevou e causou transtornos. A Defesa Civil chegou a publicar nas redes sociais um alerta informando que a situação pudesse refletir também em Três Corações. Equipes monitoram o nível do rio e danos causados. Mais, chovesse mais 10 minutos, ia bufar esses rios tudo aqui. Deus me livre gente. O negócio aqui é feio, mas feio com força mesmo, hein? Feio e feio com força mesmo. Você falou a real aí, viu? Passa 4. Cadê o zap pro pessoal de Passa 4 mandar vídeo também? Pessoal de Passa 4, vai mandando vídeo pra cá. Eu já vou te dar lá. Eu já falei?